E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pensão alimentícia. Surgiu uma dúvida que me mandaram aqui na minha caixa de e-mails e eu estou aqui para esclarecer para vocês que é a seguinte. Se o pai ou a mãe da criança não arca com as despesas de pensão alimentícia, é possível obrigar por lei que os avós paguem o sustento do neto? Não sei. No vídeo de hoje você vai saber quando que os avós são obrigados a pagar a pensão para os netos. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. Bom pessoal, vamos direto ao ponto aí. É obrigado ou não é obrigado os avós pagarem a pensão para o neto? E a resposta é depende. A obrigação dos avós pagarem a pensão alimentícia para os netos está estipulada nos artigos 1696 e 1698 do código civil. E surge essa possibilidade quando ambos os pais não podem suportar as despesas do menor. Mas vale dizer pessoal, vale lembrar que se apenas a mãe ou apenas o pai tem renda suficiente para sustentar o filho, não se pode entrar com ação contra os avós. E como que fica isso aí entre avós maternos e paternos? Quem que vai pagar afinal? Bom pessoal, se a mãe entrar com a ação para pedir alimento para os avós paternos, então é possível que os avós maternos também sejam chamados para dividir essa obrigação. Vale dizer também que o pagamento dos alimentos pelos avós paternos e maternos são mensurados, são medidos de acordo com as posses de cada um. Quem tiver mais, paga mais. Quem tiver menos, paga menos. Assim vai determinar o juiz. E os avós podem ir presos se não pagarem a pensão? Bom, a lei prevê que quem não paga a pensão alimentícia pode ir preso sim, sem distinção de pai, mãe ou avô. Porém, tem uma jurisprudência aí que é um conjunto de decisões tomadas pelos juízes que tem decidido que avós não podem ser presos por não pagarem pensão alimentícia. Afinal, os tribunais têm entendido que a obrigação dos avós é apenas complementar. E você? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Você acha certo cobrar os avós caso os pais não paguem pensão alimentícia? Comenta aí. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.